Já neste segundo ícone, é o ícone das fontes de letra. Aqui eu tenho 10 opções de fontes de letra, mas antes eu vou mostrar para vocês as opções de tamanho para cada fonte de letra. Lembrando que esta máquina tem duas opções, tem três tamanhos e dois tamanhos. Vou mostrar esta fonte aqui, que tem a opção de três tamanhos para que vocês visualizem os tamanhos. Vou selecionar aqui o tamanho menor, que é o P, e vou fazer o S. Vou selecionar o segundo tamanho e vou deixar o R. E o terceiro tamanho, que é o grande, e vou selecionar a letra K. Aqui eu tenho as três opções de tamanho, que é o pequeno, médio e o grande, que fica bem neste ícone abaixo aqui, ao lado direito aqui do meu painel. E clicando neste ícone, eu consigo ver a opção de fontes de letra selecionada. E na sequência, eu venho no X e vou excluindo uma a uma, desta forma. Clico em OK. Vou selecionar esta segunda opção de fontes de letra, porque ela tem duas opções de tamanho. O P, escolhi a letra F, e no tamanho médio, a letra H. Viu as opções de tamanhos que tem disponíveis? Aqui eu já tenho duas opções. Clico em X, que é para excluir. Aqui nessa seta, clicando nela, eu consigo ter a opção em minúsculo aqui das fontes de letra. Já nessa outra, eu tenho a parte numérica, ponto de exclamação, interrogação, vírgula. E neste outro ícone, eu tenho aqui outras opções também de assentos aqui também. Clico em OK. Volto para a tela inicial. Vou escrever aqui, Singer, mas vou explorar esta fonte de letra no tamanho P. Venho no S, I, N, G, E, R. Dou OK. Já abriu aqui a aba de edição. E aqui eu tenho várias opções. Posso levar o desenho para cima, para baixo, dessa forma. Ou para a esquerda, canto esquerdo, ou canto direito aqui do meu bastidor, ou centralizado. Aqui, nessa aba, eu consigo espelhar o ponto. Nesse outro, eu tenho várias opções de ângulo aqui para o meu projeto, de acordo com o trabalho que eu for realizar. Vou selecionando cada uma das opções correspondentes, que é muito simples. Neste ícone aqui, eu consigo refazer todas as edições feitas no bordado. Neste outro ícone, eu consigo distanciar aqui cada uma das letras proporcionalmente, desta forma. É muito simples. Vou distanciando ou ajustando proporcionalmente, desta forma. E neste ícone abaixo, de seta, eu consigo desfazer a edição. E neste ícone aqui, clicando nele, eu posso selecionar individualmente, letra por letra, e fazer a edição de acordo com o meu trabalho, posicionamento, para cima, para baixo, facilitando ainda mais a edição aqui na escrita do meu projeto. Então, eu consigo individualmente, se for o S, na sequência, se eu quiser o I, eu venho na seta abaixo, e vou reposicionando cada uma das letras individualmente. E para voltar, venho através das setas. Clico aqui, para pular para a próxima letra. Venho aqui e faço as edições para a lateral esquerda, direita, volto ali para o G, faço as modificações. E edições ali, de acordo com o que eu quero para o meu trabalho. E todas as vezes que eu quiser pular de letra em letra, eu venho através dessa seta abaixo do ícone correspondente. Faço todas as edições, e se eu quiser voltar, eu vou na seta acima do ícone, tá? Do contrário, dou OK. Já fiz as alterações. Venho aqui neste ícone aqui abaixo, que é para fazer o arqueamento. Vou clicando aqui na opção de arco para cima, e aqui tem a opção para baixo. Vou clicando, clicando, e ele vai alterando ali, me dando várias opções, até o limite máximo. E para retroceder, eu volto no ícone oposto. E faço o mesmo processo, ó. Vou clicando, retorno, clico novamente até obter o resultado desejado. Vou deixar desta forma, e vou clicar em OK. Aqui eu vou clicar na memória, porque eu vou salvar aqui, para que fique salvo nesta posição. Pronto, arquivo salvo. Volto aqui, entro na memória. Aqui eu tenho um arquivo já com o nome Singer, mas aqui ao lado está o arquivo salvo. Clico aqui no arquivo que eu desejo excluir, que é um outro projeto de Singer. E já exclui da memória. Volto para a tela inicial. E aqui eu já tenho a tela inicial da máquina. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.